Oração a Santa Teresinha do Menino Jesus para alcançar uma graça especial. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Minha Santa Teresinha do Menino Jesus, que prometeste-lhes enviar uma chuva de rosas sobre o mundo, peço-vos, realizai em minha vida vossa consoladora promessa. Preciso de uma chuva de graças, que lave minha alma nas águas das bênçãos do Pai. Intercedei por mim junto ao vosso bem-amado Jesus. Acompanhai-me com vossas orações. Aumentai minha confiança na misericórdia divina. Desejo andar a passos largos no pequeno caminho que trilastes. Caminho todo feito de dependência e entrega aos desígnios amorosos de Deus. Alcançai-me a graça de não duvidar do amor que Jesus tem por mim. Ajudai-me a crer diariamente no amparo de Deus sobre minha vida quando estou aflito. Quando estou ansioso, quando estou enfermo, quando me sinto fraco e desencorajado para orar, trabalhar e amar. Concedei-me da parte de Jesus o dom da alegria, a capacidade de sorrir e crer, mesmo quando houver escuridão dentro de mim. Fizeste do amor o objetivo e o sentido de vossa breve vida. Que Jesus, vosso amado Esposo, caminho, verdade e vida, esteja sempre comigo e com as pessoas que amo. Atendei-me nesta graça que com insistência vos peço, neste momento que você possa fazer o seu pedido, que você possa pedir a sua graça. E em seguida, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma Glória ao Pai. Compartilhe este conteúdo com seus amigos, seus familiares. Se você quiser nos acompanhar e receber mais orações como estas, nos siga para que você possa ser notificado. Deus abençoe.